Olá meus amigos, aqui deputada Bia Kicis, venho falar com vocês a respeito da sessão do Congresso desta terça-feira, quando iremos analisar o veto 46, que é conhecido como o veto da liberdade. Foi um veto colocado pelo então presidente Jair Bolsonaro para impedir que se pudesse criar o crime de fake news e com isso se punir pessoas até mesmo com pena de prisão de até 5 anos pela pessoa publicar um fato que depois o sistema, ou um comitê, ou o tribunal eleitoral, ou o governo, alguém entendesse que esse fato seria uma mentira. Vamos mostrar a gravidade disso, o que é desinformação. Lembrem-se que durante as eleições de 2022, no período eleitoral, vários apoiadores do presidente Bolsonaro publicamos que o Lula, o seu adversário, era um apoiador de ditadores como Maduro, Ortega. O que aconteceu? As publicações que a gente fazia nesse sentido foram taxadas, carimbadas de fake news, desinformação. E essas publicações e até mesmo páginas foram retiradas do ar e nós acusados de estarmos propagando desinformação. Bom, foi só o Lula se eleger que recebeu o Maduro um tapete vermelho com honrarias de chefe de Estado, esse ditador que é procurado no mundo, em vários países democráticos, ele não pode sair da Venezuela, que ele pode ser preso. E no entanto foi recebido aqui para nosso vexame internacional. O Ortega persegue religiosas, faz perseguição para cristãos e a gente dizia que o Lula era seu aliado. O Lula nunca disse uma palavra e ainda se recusou a assinar uma nota de repúdio que foi assinada por vários países democráticos contra a perseguição religiosa feita por Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Pois bem, então só com esse exemplo a gente já mostra o perigo de deixar um tribunal da verdade decidir se algo que você publica é verdade, é mentira, é informação, é desinformação ou fake news e criminalizar isso podendo a pessoa ser condenada a cinco anos de cadeia, como se um bandido fosse. Tem a questão do aborto também. Quem não se lembra que nós mostrávamos que o Lula fazia um tipozinho ali durante a campanha, dizendo que ele era pró-vida e a gente mostrava que não, nós mostrávamos gravações, falas do Lula e dizíamos Lula é pró-aborto, fake news, multa eleitoral, página derrubada, publicação removida. O que aconteceu assim que o Lula assumiu a presidência da república? O Brasil saiu, abandonou o consenso de Genebra, o consenso de vários países, de governos conservadores, de pessoas que são pró-vida, que lutam pela vida e não pela morte. Está aí a prova de que o seu governo, que é liderado por ele, é a favor do aborto e é contra a vida. Então, esses são só alguns exemplos, mas tem casos seríssimos e são muitos e muitos exemplos. Bom, e o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? As pessoas que estão lá ajudando a resgatar pessoas e denunciando, denunciando omissão, denunciando descoordenação do governo federal, foram taxados também de estar espalhando fake news e perseguidas por esse governo. Os ministros chegaram a dizer que precisavam sim eliminar essas pessoas, porque isso era um cenário de guerra e quem coloca faz desinformação durante guerra, tem que ser tratado como quinta coluna, tem que ser eliminado. O que eles querem dizer com isso, gente? Mas o fato é que a Globo, por exemplo, acusou pessoas de bem que estavam trabalhando para resgatar pessoas e salvar vidas, acusou de estarem mentindo com aquela história dos caminhões que eram parados para entregar nota fiscal, que estavam levando doações e foi desmentida pela SBT. O SBT mostrou por A mais B, entrevistou pessoas que estavam sendo sim paradas para apresentar nota fiscal. E aí, quem estava fazendo desinformação? Agora você imagina você ficar dependendo da Globo para você se informar, para você saber o que está acontecendo no país e se você publica alguma verdade, você ser perseguido, denunciado, processado e quem sabe até sentenciado e ir parar. Se esse veto for derrubado, é isso que pode acontecer. E pode acontecer com qualquer um do povo que queira divulgar, que queira mostrar a verdade. Ou seja, as redes sociais, elas tomarão um terreno muito perigoso para que a gente possa transmitir e compartilhar informação e nós ficaremos sujeitos ao tribunal da verdade. Isso é um absurdo sem tamanho. Além disso, que essa lei ainda permite que os partidos políticos façam esse papel de perseguir os seus opositores. Sim, porque se o Ministério Público não denunciar, porque achar que não houve crime, não denunciar, o partido político pode fazer entrar com uma ação penal privada. E aí está aberta a porta para perseguição, porque a gente sabe que estamos, temos um governo que é o governo do ódio, governo da vingança, que persegue pessoas. E aí esse governo, esse partido, o PT, o PSOL, poderão perseguir os adversários políticos livremente. Outra coisa também, a polícia, ela ficará numa situação extremamente difícil diante de uma manifestação que a lei fala de manifestação política pacífica, manifestação feita por movimentos sociais e chama de pacífico. Mas a gente sabe muito bem que os movimentos sociais, como MST, CUT e outros, não trabalham de forma pacífica. Eles invadem, eles depredam, eles atacam policiais, não é? Mas quem é que vai dizer se foi pacífico ou não? É o sistema. São esses que estão aí, mandando e desmandando no Brasil. Aqueles que se sentem os donos da verdade. E aí a polícia ficará impedida de conter esses manifestantes. Então tem muita coisa, muito perigosa, que foi devidamente, acertadamente vetado pelo então presidente Bolsonaro. E o que a gente pede é que você compartilhe esse vídeo, que você fale com o seu deputado, fale com o seu senador, peça manutenção do veto 46. Porque se esse veto for derrubado, nessa terça-feira, na sessão do Congresso, estará criado o crime de fake news. E aí, embora a gente tenha lutado tanto e até agora conseguido impedir que se vote aquela lei da censura, o PL 2630, até agora nós conseguimos impedir. Eles conseguirão, dessa forma, por meio dessa lei, cujos artigos foram vetados, eles conseguirão, finalmente, o intento deles de nos calar, de censurar quem só quer mostrar a verdade.